Pegue um palito de churrasco e pinte de rosa Com o molde da moranguinho que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe para uma cartolina rosa e corte em volta Pegue um copo rosa e cole um lacinho no centro dele Com uma folha de papel de seda verde, coloque dentro do copo como se fosse um matinho E depois vá colocando sal grosso em volta desse matinho para que ele afunde com o peso do sal grosso Pegue a moranguinho e no verso cole o palito de churrasco que pintamos de rosa Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Tchau, tchau!